É muito mais giro. Eu acredito que uma boa ideia funcione em qualquer meio, seja ele qual for, seja televisão, seja imprensa, seja Facebook, seja YouTube, seja Instagram. Se uma ideia for boa, consegue viver em cada meio. E depois há outra coisa, que é, nós estamos a falar da ideia, depois isto aqui é um bocadinho para o pessoal que não está tão dentro da publicidade, tão dentro da criatividade em publicidade. Há a ideia, que é a ideia geral, que vem do conceito, etc. E depois em cada meio pode haver uma ideia diferente, mas de implementação dessa mesma ideia, que tivemos inicialmente, mas lá está, chamamos esta segunda ideia, mas adaptada ao meio onde está. No fundo é pegar na ideia e adaptar com ideias mais pequenas, mas adaptar a determinados meios. Sei lá, por exemplo, agora vou mandar uma coisa ao ar, mas é meramente exemplificativo, que é, no YouTube, se tiver um vídeo a fazer brincadeira com o botão de like, claro que não vamos fazer a mesma coisa para um outdoor ou para a televisão, mas é possível adaptar tudo isso. Agora, há sempre maneiras de fazer o track desse tipo de ações. Agora, o que eu acho mais vantajoso é a pessoa ser impacto, pois isto depois depende sempre do target, mas o importante é, de cada um destes meios, é ser atingido pela mensagem que nós queremos dar, independentemente do meio. Se nós tivermos mais do que um meio disponível, seja digital, seja físico, melhor ainda, totalmente a favor disso, porque o objetivo é chegar ao nosso target, seja qual for o meio. E por isso é que cada vez mais os meios estão a evoluir, porque as pessoas estão sempre a ir para sítios diferentes, desde o início dos tempos, portanto não é nada novo, mas vão surgindo meios novos e lá está. Se é difícil de fazer o tracking da coisa ao longo do tempo, sim, é capaz de ser um bocadinho mais difícil, mas acho que não tem qualquer problema, pelo contrário, porque há uns que conseguimos fazer um tracking melhor, há outros que conseguimos não, ou há outros em que não conseguimos fazer tanto o tracking, mas conseguimos sempre chegar a qualquer número, mesmo que não seja real. Por exemplo, há x pessoas que passam por aquele outdoor, não sabemos exatamente quantas pessoas é que vêm. Agora, já há tecnologias que dá para, mas pronto, já é outro nível, que dá para meter nos moopies, nos 8x3, etc. Quando eu digo outdoors, às vezes outdoor é tudo, mas eu outdoor digo 8x3, enfim. Em que dá para ver quantas pessoas é que olharam para o moopie. Mas pronto, já são coisas mais tecnológicas.